Música Eleições 2020, estamos fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos para vereadores aqui em Paudalho Hoje o nosso convidado é John Silas, ele que tem 25 anos, solteiro, o bairro onde ele reside é a Asa Branca e o partido é o PTC Eu vou diretamente para a primeira pergunta que é a seguinte, por que você quer se eleger como vereador? Primeiramente Murilo, quero agradecer por essa oportunidade ímpar que a página Paudalho Online com a sua pessoa vem ceder Essa oportunidade, essa janela aqui, isso é muito importante para nós, porque só assim o público vê de fato quem é que está votando E um dos motivos principais que a minha pessoa quer se eleger vereador é de fato a revolta A revolta por essa devastação que está na Câmara, a revolta por essa devastação que está a gestão junto com a Câmara E isso me motivou, junto com a minha competência, a querer se eleger vereador John Silas, vou para a segunda pergunta que é a seguinte, quais as suas principais críticas dos vereadores atuais, os vereadores da casa, sem citar nomes? De fato, as principais críticas, uma que eu observo bastante é que essa Câmara atual, ela não tem união É isso, ela não tem união com o povo A gente para que tenha uma Câmara que funcione, uma Câmara que trabalhe realmente para o povo O primeiro ponto, ela tem que ser unida É isso, tem vereadores ali que nem se fala Isso é um ponto muito negativo E John Silas, o que é que Paudalho está precisando na sua visão? Economia, que estamos muito precários Foi um dos carros-chefes da eleição passada do nosso querido gestor eleito, atual gestor E não foi caído nada, não foi trabalhado nada na economia Se pelo menos tivesse tentado, se a gente tivesse visto que o gestor tivesse tentado Era um ponto muito importante O gestor com a Câmara, é isso A Câmara tem que estar em cima A Câmara tem que estar batendo na cabeça do gestor Para que o gestor não deixe isso passar Então a nossa economia está muito devastada Juntamente com o comércio Que precisa de uma bombardeada nesse comércio O comércio, de fato, ele precisa de um energético Esse comércio de Paudalho E tem como se fazer Tem como se agir Só basta querer Só basta a Câmara estar compactuada com um único pensamento Só basta a Câmara lutar por isso E a gente observa que não está lutando Está entendendo? A única preocupação dos nossos vereadores atuais É que chega o dia de receber É a verdade E é notório isso Ok Ô John Silas O vereador, ele sendo eleito Ele tem que estar preparado para, no mínimo Há duas situações Que é a seguinte Caso o seu grupo seja vitorioso Caso o grupo oposto ganhe Qual será a sua atuação diante dessas duas hipóteses? Inclusive, quero mandar um abraço Para o nosso candidato a prefeito Néu Amorim Estamos juntos nessa caminhada Que vai vir muita coisa por aí Está vindo, né? E de fato, seria um enorme prazer Mas não é de fato que eu estou mandando um abraço para ele Que eu vou passar a mão na cabeça dele Caso eu seja eleito, não Porque se ele vai compactuar com o povo Ok Agora se eu ver que ele está saindo da linha Com certeza eu sou o primeiro a julgar Eu sou o primeiro a meter a marreta Porque vem, começa de dentro da casa Então, se vamos de acordo com a gestão Ok Mas independente da gestão Independente do grupo vitorioso A minha atuação permanece a mesma Porque quem me colocou ali não foi o grupo O grupo ajuda bastante Mas quem me colocou ali foi o povo Então de fato, meu querido Digo com toda certeza A minha atuação com o povo É a melhor possível Ok Agora é o momento em que o candidato Se dirige diretamente ao público Para fazer suas considerações finais A famosa apelação Pode começar De fato, a gente tem que olhar O que temos em Paudalho E o que somos Temos muita coisa em Paudalho Que devemos melhorar E o que somos Somos nada Paudalho hoje em dia é considerado Como uma cidade dormitória Isso tem que ser discutido na Câmara Paudalho é considerado hoje em dia Com um comércio muito fraco E isso é fato E isso tem que ser discutido na Câmara Paudalho hoje em dia É considerado como O segundo maior polo turístico Do Nordeste São Severino dos Ramos E devastado Humilhado Temos um deputado Temos um gestor eleito E temos 13 vereadores Que não olham para o nosso comércio Que não olham para a nossa economia E que não qualificam a nossa mão de obra E isso de fato Tem que ser mudado Isso de fato Tem que ser discutido na Câmara Eu não aceito Essa é a minha dignação Essa vai ser a minha O meu carro-chefe em minha campanha Porque eu digo com toda certeza A partir do momento Que eu ocupar aquela cadeira Meu filho Vai ser discutido Vai ser brigado Dia após dia Porque temos que ter melhoria Em nossa casa Temos que ter melhoria Para os nossos filhos Temos que pensar Num futuro melhor A única coisa Que está sendo pensada Naquela Câmara É o aumento de salário deles É uma redução de carga horária É tudo isso Que está sendo pensado Você chega numa sessão de Câmara Está faltando um Está faltando dois Está faltando três É a falta de compromisso Que os vereadores Têm com aquele povo Que colocou ele lá Isso não pode acontecer O vereador Ele tem que ter compromisso Se ele tem um compromisso Com o horário Ele tem compromisso Com o povo Porque é dos pequenos detalhes Que se mostra A capacidade de uma pessoa E eu estou aqui Mostrando minha capacidade Minha competência E minha vontade de agir Lhe digo com toda certeza Como um mais um são dois A partir do momento Que eu sentar naquela Câmara Nada vai ser fácil Mas que vai ser brigado Vai Dia após dia E quero agradecer a todos Por ter a paciência E a audiência De estar aqui conosco Escutando Até o fim E é isso aí Eu agradeço a sua participação Aqui no debate Do Pau Daila Online Compartilhe este conteúdo Siga as nossas redes sociais Estamos presentes no Youtube Instagram E Facebook Um forte abraço E aqui no debate E aí E aí E aí E aí Obrigado.